O Vasco sofre uma derrota histórica em casa por 4x0 para o Criciúma e de quebra ainda tem o seu treinador Ramon Dias demitido após a goleada. Moleque, é muita informação, muita coisa aconteceu com o Vasco nessas últimas 2, 3 horas. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, hoje, o Vasco iria receber o Criciúma em São Januário e simplesmente tomou um vareio de 4x0. O Criciúma abriu 2x0 ainda no primeiro tempo e no segundo tempo ampliou o placar para 4x0. Bolasiel, nos principais jogadores do Criciúma, camisa 11 muito habilidoso, foi responsável por um gol e duas assistências e simplesmente desfilou dentro de campo. Fazendo uma jogada que viralizou nas redes sociais nas últimas horas, onde ele simplesmente dominou a bola e deu uma giradinha, irritando os jogadores do Vasco. Não à toa, na sequência da jogada, tomou uma chegada muito forte por trás. No momento dos gols e também das jogadas do Criciúma, a torcida do Vasco simplesmente parava tudo e começava a aplaudir a equipe rival. No final do jogo, a assessoria de imprensa do Vasco informou para o Premier que nenhum jogador do clube quer falar com a imprensa após a derrota. A notícia de agora é de que o Vasco demitiu o Ramon Dias após a goleada sofrida por 4x0 para o Criciúma em São Januário.